E vamos agora ver a foto da Jéssica, filha de nosso amigo Aldo Silva, mostrando que já aprendeu a arte da fotografia com o pai. Jéssica fotografou uma formiga carregando uma folha, que é pelo menos três vezes o tamanho do inseto, e isso sem contar o peso. Você já observou como as formigas se locomovem? Já reparou como elas têm um sistema de comunicação bastante eficiente? Parabéns pela foto, Jéssica! Muito sucesso para você nessa arte que é a fotografia, que é a forma de transmitir formas de olhar o mundo. É a escrita da luz, uma magia. Um beijo para você! E galerinha, você também quer mostrar a sua foto? Só mandar aqui para a gente, no cruzeirinho na tv, arroba hotmail.com E vamos de desenho e daqui a pouquinho a gente volta com a banda Fire Hands, mandando um som super legal para a gente. Fica aí!